Uma surpresa muito infeliz, viu, Loares? Ele é um personal trainer, ele trabalha na rua 13, lá no Jardim Goiás, já há um bom tempo. É na porta de uma academia que ele sempre deixa essa moto. Uma moto que ele comprou com muito sacrifício, uma moto avaliada em 7 mil reais. E há mais de um ano ele deixava ali na porta da academia e ia trabalhar. Inclusive, Loares, foi até a mãe dele que entrou em contato com a gente, ela disse que esse menino é um vencedor na vida. Ele estudou com muito sacrifício, comprou essa moto com muito sacrifício, arrumou um emprego com muito sacrifício, ele é muito dedicado às coisas que ele faz, mas infelizmente agora ele tem família e está sem a moto. Ao nosso lado está ele aqui, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado por nos chamar aqui no Balanço Geral. Conta pra gente, como é que foi que aconteceu tudo isso? Boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Então, geralmente eu chego ali por volta das 17 horas, tem uma cliente pra atender, então eu sempre deixo o veículo parado lá na porta. Entrei, terminei o atendimento da minha cliente por volta das 18 horas. Quando eu cheguei na porta do prédio pra me seguir pro próximo cliente, a surpresa, eu olhei e falei, gente, peraí, meu veículo estava estacionado ali. Ele não está, tem outra moto no lugar. Aí eu olhei, rodei um pouco pra ver se eu não tinha estacionado em outro local. Fui lá na portaria, pedi o pessoal pra puxar as imagens e aí pra infeliz surpresa, por volta ali das 17h30, um cidadão lá, um meliante, ele vem, atravessa a rua, dá uma olhada, senta no veículo, leva por volta de um minuto pra destravar o veículo e acabou levando o meu veículo embora. E eu fiquei aí sem veículo de trabalho. Ô, Loares, o Valmir tem 28 anos, ele é casado, ele tem filho e ele não tinha seguro da moto, né? E infelizmente ele está nesse prejuízo. A gente faz um apelo pra você que viu um vizinho, um amigo, um parente entrar com essa moto, né, na casa. Provavelmente essa moto vai ficar esfriando por uns dois, três dias. Então se você vê uma moto aí, em algum lugar que não deveria estar, entre em contato com a polícia, né, faz esse apelo, Valmir. É, pra você, pra qualquer vizinho, qualquer pessoa que vê o veículo, eu peço que entre em contato por gentileza. É o único veículo que eu tenho pra trabalho, então eu preciso dele pra me deslocar. Eu não fico em um local fixo, então eu atendo clientes no Jardim Goiás e no Bueno. Eu preciso fazer esse deslocamento de maneira rápida e eficiente. E agora eu tô sem o meu veículo de trabalho, então eu dependo totalmente dele. É um prejuízo grande, né, 7 mil reais hoje não é um prejuízo fácil. Não vai ser em um, dois meses de trabalho que eu vou conseguir ir lá e comprar outro veículo. Então isso atrasa os nossos sonhos, as nossas conquistas. Então peço pra você que viu, que tem alguma informação, entre em contato com a gente, entre em contato com a polícia, pra tá nos auxiliando a fazer a recuperação desse veículo, por gentileza. Ô Valmir, geralmente a gente mostra que casos de motos, né, recuperadas por todas as forças policiais existentes no Brasil. Faz um apelo a elas também, pra elas olharem pra você aí e ficarem de olho na sua moto. Eu peço pra todos, pessoal da Guarda Municipal, pessoal da Polícia Militar, os colegas da Rotam. Conheço muitos profissionais aí, já dei aula pra muitos. Então peço encarecidamente pra vocês que fiquem atentos a esse veículo, caso consiga parar ou descobrir alguma pista de onde foi escondido ou aonde está o paradeiro desse veículo, pra dar uma atenção especial, pra que a gente consiga recuperar. Eu necessito muito desse veículo pra seguir com as minhas jornadas de trabalho. Tá aí, Aloares, tá registrado essa situação, né, tão complicado, rapaz trabalhador, pai de família, ele tava trabalhando, enquanto isso, um desassossegado foi lá fazer uma coisa dessa, né, furtou aí a moto e o prejuízo tá aí. Mas a gente tem fé que ela vai voltar pra ele, né, Aloares? Vai sim, inclusive, o Dudu enche a tela aí com a foto da moto, inclusive tem a placa da moto aí, ó, N de navio, XF4780, essa é uma Honda CG 150 Fan. Se você viu essa moto, ela tem uma cor diferenciada aí, ó, é fácil de ser identificada. E também, se você conhece, né, o bandido que apareceu lá, você viu que ele chega, encostou ali no carro, disfarçou como se fosse ali o dono do carro, alguma coisa, depois ele vai lá, conseguiu aí sair com a moto, né? Então ele levou essa moto aí e a gente espera. Se você tem alguma pista, ligue para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil.